Fala pessoal, aqui é o Dan. Galera, hoje tem um unboxing, que é um unboxing barra análise, né? Eu comprei alguns bays usados, né? Vou deixar no card pra quem não assistiu eu abrindo a encomenda, né? Eu fiz em forma de shorts, ficou bem legal. E foram três bays, né? Foi esse carinha aqui, o Jail Jomungand. Não sei se a minha pronúncia tá correta, né? Até o Valt errou na pronúncia ocidental, que é Jumbo Jorvoto. Então vocês tem que me dar um desconto se eu estiver errando aqui na pronúncia da versão da Takara Tomy, ok? Esse carinha foi o Chris Seiran e foi um Minoboros. Os três bays que eu comprei são três bays usados, né? E eu queria mostrar aqui, obviamente, melhor. Então por isso que eu decidi trazer de forma separada, né? Esse vídeo em especial aqui, focando apenas no Jomungard. Outro no Seiran e depois o último no Minoboros, beleza? Mas vamos lá. Primeiramente, como eu tinha dito, são bays usados. Queria mostrar primeiramente a qualidade desse Beyblade. Ele vem em ótimo estado, né? É difícil encontrar Beyblades assim com esse estado aqui. A camada de energia, o Layer, tá ótimo. Sinceramente, tá muito, muito bom. O Driver, que eu tava até com medo, né? Mas o vendedor, né? Que é o Beyblade Japão, né? Vou deixar o link da loja dele na descrição do canal, beleza? Então clica aí pra vocês darem uma olhada lá. Tem muita coisa boa, sinceramente. O Driver tá em ótimo estado. Impressionante. O disco tá sem cor, mas é normal, né? Ele vai escurecendo mesmo. Mas todas as peças estão ótimas, né? Mas vamos lá. Chega de papo. Vamos analisar peça por peça desse carinha aqui. Em mãos, temos o Driver Cycle. Cycle é um Driver de resistência, né? Já dá pra perceber pela pontinha afiada aqui. Agora sim. Uma pontinha afiada. E ele tem essa estrutura em volta, né? Lembra um cone, né? O Cycle. Lembra muito um cone. Ele tem essa estrutura aqui em volta, né? Que tem giro livre. E, aparentemente, né? Se você olhar pela estrutura do Cycle, pelo design, né? Dele, assim. Nossa, esse é um bom Drive de resistência. Mas não. É um Drive ok. A estrutura que era pra ajudar. Na verdade, mais atrapalha do que ajuda. Em teoria, faria com que o Bey retomasse o equilíbrio, né? Quando ele cambaleasse, né? E tudo mais. Como aparente a ser no anime, né? O lançamento zumbi do Bey. E é isso, né? Era mais pra ajudar, mas não ajuda tanto assim, né? Mais que atrapalha do que ajuda. Tanto na questão de retoma do equilíbrio, quanto na questão do LAD, né? Ela peca também bastante nessa questão. Mas tá aqui, Drive Cycle. Muito bonito e bem conservado. Disco de foja é o Infinity. É um disco que tem... Você olhando desse ângulo aqui, ele tem uma aparência arredondada, né? Mas quando você coloca ele na vertical, você percebe que ele é retorcido. Mas isso é proposital, é claro, né? Isso vai facilitar ele cortar o ar e ajuda bastante a aerodinâmica do Beyblade, né? Então ele é muito bom, obviamente, para combos de resistência. É um disco que também vem lá no Zilean Zeus. É interessante. E eu não tinha também na minha coleção aqui dos Beyblade Burst do sistema Dual Layer, né? Por fim, temos o Layer do Jail Jormungand. O Jormungand. Novamente, não sei se estou pronunciando correto. É um Layer voltado para resistência, né? Na verdade, resistência barra defesa, né? Combos desses dois tipos, ele se sai bem, né? É um Layer de gira direita. Ok. Ele tem um... Ele é bastante arredondado, né? O que, aparentemente, seria ótimo para combos. Os pontinhos de impacto estão muito bem conservados. Está ótimo. Parece que esse Layer saiu da caixa. Sendo sincero, parece que eu retirei da caixa agora. Está muito bem conservado esse Layer aqui. Mas, voltando ao assunto, ele, aparentemente, seria muito bom para combos, né? Por conta do seu formato arredondado. Mas não é por conta dos seus dentinhos, né? Os dentinhos dele, só tem um dentinho que, digamos assim, que preste. O restante são dentinhos regulares para baixo, no caso, né? E só um aqui se salva, né? Mas é muito, muito bonito esse Layer. Sinceramente, ele é muito, mas muito bonito. E sempre quis ter esse carinha aqui na coleção. Não vou mentir, né? Pela intensidade dos cliques, já dá para perceber que não é grande coisa. Mas a gente entende muito bem o porquê, né? Um Layer bastante circular como este, bastante arredondado, com boas travas, seria complicado de vencer, né? Isso tudo é para equilibrar o jogo, né? Mas em mãos, o B69, o Beyblade que foi lançado em início de 2017, se eu não estiver enganado. Jail Yomungard. Yomungard, que é a serpente de Midgard. Muito, muito legal, sendo bem sincero. E mais uma vez, vale lembrar que na descrição deste vídeo, estará o link da loja do Beyblade Japão. Eu estou falando isso porque, com certeza, eu vou voltar e vou comprar mais Bays a este vendedor. Valeu muito a pena, muito a pena. Sinceramente, o estado deste Beyblade e dos demais que vieram, foi muito bom. Sério, foi muito bom. Estou louco para mostrar os demais a vocês. Os dois restantes, o Minoboros e o Seiran. Mas esse aqui, sinceramente, estava querendo muito ter na minha coleção porque é muito difícil encontrar esse carinha aqui, beleza? Chega de papo e vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.